Os principais pontos para você produzir uma muda de qualidade. Tá ok, meus amigos? Só anotar o negócio aqui só. Ok, então. Pronto, beleza. Está todo mundo já em ordem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa para a gente poder fazer uma muda de qualidade é as sementes, tá? A gente tem que comprar uma semente boa, certificada, e a pessoa que te vender a semente também, ela tem que te dar garantia. Se a semente não nascer, ele vai te mandar mais semente. Então, isso é um dos pontos principais que a gente tem que tomar um cuidado danado para comprar semente, para fazer muda, tá? No começo, quando a gente começou a produzir muda, isso aí há muitos anos atrás, nossa, é um trabalho semente, eu já comprei muita semente, quantidade grande de semente, e pagamento à vista, antecipado, e levei muito, não seria calote, mas nasceu a semente e você ficava no prejuízo, a pessoa não se devolvia do dinheiro, não te mandava mais semente, mas hoje, graças a Deus, esse mercado mudou muito, tá, pessoal? Hoje, você compra a semente, quando você compra ela em lugares que te dão garantia, não nasceu, você, a pessoa que te vendeu, te repõe a semente. E o ideal também é você poder comprar comprar de quem tem renascente, quem tem coleta de sementes, boa, semente de qualidade, de matrizes boas também, que vai propagar todo o material genético que a gente espera de uma floresta, né? Para formatar uma floresta. Então, é muito importante seguir todo esse cronograma. Então, semente tem que ser boa, semente tem que ter garantia, isso é o básico do básico para a gente fazer uma muda de qualidade, tá? Um outro aspecto importante é definir o tamanho do tubete que você vai utilizar, tá? Se vai ser o tubete de 100 ml, de 180, de 200 ml, tá? Eu, particularmente, eu uso o de 110 ml, tá? Faz mudas maravilhosas. Eu já plantei tanto de 110, fiz muda de 110, como muda de 200 ml no campo. Não tem diferença alguma, tá? As duas cresceram igualzinho, receberam o mesmo trato. Então, uma, né? Do maior, você pode segurar mais tempo no viveiro, do outro, né? Porque ela vai aguentar mais. Agora, já, um tubete menor, não. Você tem que fazer a muda e tem que plantar ela mesmo, né? Senão, ela vai dar uma tacadinha ali. Você ficar um ano, pelo outro viveiro, como acontece. Com alguns viveiros, você ter mais muda de um ano para o outro. Então, você tem que ter um recipiente um pouco maior para poder fazer, tá? E tubete ou bandeja, né? Você pode utilizar a bandeja também para poder fazer esse substrato. Para acolhar esse tubete, né? Para ficar tudo em pé, todo bonitinho, tudo certinho. Um outro aspecto importante também são o substrato, né? Que você vai utilizar. O substrato florestal, tá? O ideal é um substrato que tenha materiais ali de retenção de água, tá? Bebiculita, casca, cascas. Aqui, eu compro muito do pessoal da Ouro Negro, tá? Lá em Goiânia. Um substrato muito bom, de qualidade. Eu prefiro comprar o substrato do que fazer ele, tá? Fazer não é difícil, mas você comprando, é barato, então vale a pena você comprar. E outra, o substrato de quem faz bem feito é garantia de um produto bom, bem misturado, bem orgânico, e isso faz toda a diferença na hora de você fazer uma muda boa. Então, a gente recomenda também a utilização de substratos, tá? Ah, Rodrigo, aqui eu não acho substrato, o substrato é mais difícil, como que eu faço? Você pode fazer, ele tá com terra, areia, esterco, mas a germinação melhor é com substrato, tá? Porque ali ele percola melhor a água também, a semente ela sai bem, é fácil você misturar os adubos ali no meio também, então eu particularmente prefiro substrato. E se você for fazer pequenas quantidades de mudas, aí sim, você pode pensar em você mesmo fazer o substrato aí com terra, areia, esterco, tá? Mas bem pouco mesmo, né? Quando você pensar numa escala aí maior, vale a pena você comprar substrato, é barato, tá? Então, você acha aí em lojas de produtos, de produtos de... 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 floricultura, algumas casas agropecuárias também, é muito importante também, tá? É... E outra questão também importante, que a gente vai... No final, gente, eu vou falar, eu vou responder as perguntas, tá? Então, quem fica até o final aí, vocês podem mandar perguntas aí, que a gente vai responder todas elas, tá? E o outro fator também importante, que a gente... é... põe a muda para germinar, tá? A semente para germinar, é ter uma área de sombriz, tá? sombriz, é aquela sombriz de 50%, onde você põe por cima, tem pislau, tem sombra na parede, pode pôr, pega sol, pode, né? Mas vai prejudicar um pouco a germinação, tá? Por que que eu falo isso? quando você fecha toda a estrutura sua com sombrete, é... ali dentro, você... você deixa no sol, tá? Então, o sol vai bater em cima, né? Então, vai fazer toda a diferença. É... você vai ter, tá? Você vai ter... você vai controlar a temperatura e a umidade melhor, tá? Quando você fecha tudo, né? Fecha o teto, fecha as laterais, a frente, atrás, então, fica tudo fechado com sombrete. E quando você usa só a sombra, tá? Acaba que a umidade ali, ela é menor, tá? Porque tá aberto, não segura a umidade, o vento passa ali também, né? Não freia. Pode fazer, tá? Mas é um dos fatores que vai diminuir a germinação da semente, tá? Quando você faz sem ir sombrete, 50%, você utilizando um ar de baixo de um pé de árvore porque tem sombra ou no fundo da casa que não pega sol. Então, eu já tive casos aqui e o cliente comprou, pôs pra germinar e eu mando, eu pedi, ah, manda umas fotos aí pra gente poder poder ver como é que tá a sua... Ele falou que um dia nasceu muito bem. Aí eu fui ver a estrutura que ele tinha feito. Realmente era muito complexo, tá? porque ele... ele deixou do tempo, né? Não colocou sombrio, não colocou nada e a germinação foi baixíssima mesmo. Você tem que dar uma condição boa pra semente nascer, tá? O fator de irrigações também é muito importante. por que que eu falo isso? É muito importante. Sem água, né? Não tem jeito. Mas os horários de irrigação, tá? A primeira irrigação, a última irrigação é muito importante, tá? A semente, ela tem que dormir seca durante a noite porque a noite geralmente aumenta a umidade. Então, o ideal tá a primeira irrigação aí umas nove horas, depois você dá uma irrigaçãozinha leve na hora mais quente do dia, tá? Onze horas, onze e meia e depois a última irrigação três e meia quatro horas da tarde, tá? Assim, ela já vai ter e o período e aí o volume da água e a quantidade de tempo de irrigação depende dos aspersores que você tem pra ter esse palco. Mas o que que eu falo, tá? Inrigação boa. Você colocou pra irrigar, quando a água começar a percolar todo o substrato e começar a pingar aqui, olhinha, aqui embaixo já tá boa a irrigação, tá? Aí você pode paralisar essa irrigação. Aqui, geralmente, pra essa irrigação ela demora aí de dez a quinze minutos, tá? Pra água pra irrigar todas as mudas, né? A nossa a nossa parte que é grande, a parte nossa de semeadura, né? Uma estrutura grande, então, fica mais tempo pra poder pra poder comercializar, pra poder aguar, né? Então, é importante, muito importante isso aí. Qualidade da água também tem que ser boa, né? É na parte de sementes nossa. Eu só uso água de poço artesiano, eu tenho uma captação também de represa, porque geralmente a água de represa ela vem mais suja, ela vem com algas, vem com mais impurezas. Então, eu deixo ela pra água apática. E já a água do do nosso, nossa parte de germinação é só a água do poço artesiano. Então, é uma água pura, uma água de qualidade. Então, é importante que você use também uma água de qualidade na germinação. Faz toda a diferença na produção de mudas, tá? Principalmente nessa fase inicial de germinação. Outra questão também importante que a gente tem que frisar aqui é a mão de obra. a mão de obra, tá? Tem que ser uma pessoa muito responsável que vai trabalhar pra você e faz mudas. Por quê? É de segunda a segunda. Não dá pra ir trabalhar só de segunda a sexta e voltar na segunda-feira. Então, lógico, no final de semana é mais rápido porque é só a parte de irrigação. Não é não tem que ficar com tudo às oito horas, mas tem que correr lá, né? Se for três vezes, se for duas, três vezes, se chover não vai aguar. Se tiver sol quente tem que ficar mais tempo pra deixar as mudas bem confortáveis. Então, tem que ser uma pessoa que tem uma certa experiência com viver. Tem um olho também bem clínico com mudas também. Mas isso tudo se consegue é com a experiência, né? Com o tempo de serviço. Porque se olhar se a muda tá sentida, se não tá, se tem algum algum pivô que não tá jogando água no viveiro. Então, mas isso é tudo com tempo, tudo com a prática, com muita prática a gente adquirir isso aí, tá? Hoje, eu entro no viveiro eu já, onde eu bato o olho eu já vejo tudo que tá acontecendo. Tá faltando adultos, tá faltando água, se esquecer alguma coisa. Então, a gente já tem, como a gente já mexe muito tempo com produção de mudas, a gente acaba aqui e cria esse olho clínico e facilita muito no dia a dia. Então, a pessoa que for tomar conta do viveiro, ela tem que ficar ciente que todos os dias tem que aguar. Se você ficar dois dias no viveiro sem aguar, com essa recepiente pequena as mudas, elas vão morrer. Depois, se recuperar, mas não trabalha nada. Então, é diferente de muda de saquinho, que repenha água, fica mais, você pode ficar dois dias sem aguar, que não vai acontecer nada. Mas uma muda de vítulo beijo tem que ser todos os dias, tem que passar por ligação, tá? Três a duas. Seja tranquilo. Depois que passa essa parte de germinação, depois que passou nos 40, 60 dias, a gente tira essa muda, tá? em pleno sol, onde ela já começa a receber o sol diretamente nela, e é onde ela começa a desenvolver melhor, tá? Então, nessa fase que a gente tira ela pra fora, ela já começa a receber as adubações. Eu faço tudo adubação foliar, na parte de videira, tá? Na parte de germinativa, a gente usa, misturado ao substrato, tá? Osmocolt, que é o adubo que ele tem uma liberação mais lenta dos nutrientes. Então, ajuda muito o desenvolvimento da muda, né? A utilização do Osmocolt misturado com o substrato, Isso antes. Eu tenho um vídeo no nosso canal, onde, quando eu comecei a safra 2020, eu fiz um vídeo mostrando o processo, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, misturando, como é que a gente mistura, tá? É bem interessante mesmo esse material nosso. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no nosso canal do Telegram, tá? Facilita a gente mais e vocês podem acompanhar mais de perto todo esse trabalho nosso, tá ok? E essa aplicação, o Foliar, ela tem que ser muito, muito interiosa, tá? Um exemplo, se você tem a sua fórmula que você vai utilizar, o ideal é você, quando você vai fazer a primeira aplicação de adulto foliar nas suas mudas, você aplica numa pequena parte, mas numa paizinha mesmo do viveiro, faz a diluição da quantidade, referente à quantidade de água que você vai estar utilizando e faz aquela aplicação num pequeno local do viveiro, tá? Porque se tiver muito ácido, se tiver muito salina, vai prejudicar só um pouquinho nas mudas ali quando você está testando, você não vai ter problema com todas as mudas do viveiro, então, toda vez que eu vou fazer um teste de atuação, você faz esse teste numa pequena parte de produção do viveiro, tá? Para não atrapalhar o desenvolvimento das outras plantas, tá? Então, isso é muito importante a gente frisar, tá isso aí. Hoje, hoje não, temos tempo, já tem equipamento de agente média, acessibilidade da água, de adubação, então, hoje tem uma segurança maior para a gente poder fazer todo esse processo, mas, se você não tem esse equipamento, não sabe usar esse equipamento, vamos fazer o uso, tá? Numa pequena parte, não tem problema nenhum, é tranquilo, deu problemas, você muda a dosagem, diminui a quantidade, tá? Não deu, tá tudo certinho, aguda, não sentiu nada, acabou, pode ir embora, tá? Eu procuro fazer adubação nosso aqui, sempre no final da tarde, tá? Por quê? O sol já tá mais fresco, já deu uma esfriada, então, o risco de queimadoras diminui, porque a temperatura e da umidade à noite, né? para a adubação final da tarde e depois eu jogo um pouquinho d'água rapidinho para tirar aquele excesso de adubo nas colhas e pronto, Fica tudo ok para as mudas. Então, é bem importante a gente fazer esse manejo, tá? com as mudas de móveis do ano para que a gente não tenha perda de umbo e que o adubo não seja um causador de problemas na produtividade que a gente está desejando fazer, tá? Essa aplicação de adubo, a frequência que eu faço com ela, depende da fase das mudas, tá? Então, se está no meio do ano a muda já está boa, já está grande e eu só vou mandar ela no final do ano, eu dou uma diminuída, eu aumento aí uma adubação a cada 10 dias, depois eu venho diminuindo, né? Uma por semana, duas por semana, tem até vezes que eu faço todo dia adubação, tá? No viveiro todo, né? Para a gente poder controlar o crescimento. então, e o efeito adubo quando é utilizado corretamente, nossa, o efeito é errado, sem problema nenhum, não está problema nenhum e a gente tem um efeito aí tremendo na qualidade da muda. Então, essa frequência ela tem que ser dependente, tá? Sempre depende. É, lógico que quanto menor, né? mais passado dos adubos. Quando ela tia é maior, mais forte, mais decente, aí ela vai suportar, né? Uma quantidade de adubação maior no viveiro. Então, é bem... Tem que tomar muita precaução sobre isso daí, tá? E uma outra maneira também, voltando lá atrás, tá? de geminação de mudas, pode-se geminar elas também na areia, tá? Você fazer uma estrutura de areia e pôr as sementes ali, tá? E pôr elas pra geminar e depois elas poderem, é... elas poderem... Dali você vai transplântico do beijo. É uma outra alternativa que existe pra isso, né? Essas geminações em areia, ela economiza muito uma onda de obra, tá? Quando, vamos por exemplo, você vai semear uma semente direto no tubete, é uma pro tubete, a das sementes não tá boa, né? Tem muita perda. Então, consequentemente, é... você vai perder muito mão de obra, tá ali plantando, depois não nasce, tem que tirar, replantar de novo. Então, quando a semente não é muito boa, a gente recomenda você colocar elas... você colocar elas diretamente na... 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 areia. E dali, você espera uns 20, 30 dias, faz o transplante dela pro tubete. você vai lá rumo, mudinha, tá com areia, ela tá bem soltinha, né? Areia, então não tem perigo de quebrar a raiz, se dá uma olhadinha antes, pra poder amolecer ali a terra e assim ter uma qualidade maior. Então, eu só falei mais do que três passos pra produzir mudas de qualidade. É muita informação, gente. Mas, informações aí de quem tá querendo começar a fazer essa muda são informações valiosas. São detalhes que realmente vale a pena a gente tomar as precauções necessárias e fazer certo, né? Eu acho que não tem problema nenhum, tá? É sempre fazer com muita cautela e fazer na hora certa, fazer sem procurar ter alguém que tenha uma experiência pra estar te passando algumas informações importantes para a cultura, Pra não ter febre e morrer bem. Então, isso é importante. Geralmente, a pessoa que vai disponer essa semente, ela pode passar mais informações sobre o manejo, sobre como fazer essa muda, como trabalhar, trabalhar. Então, é bem prático, bem prático todo esse trabalho, tá? Então, meus amigos, agora eu vou às perguntas pra gente poder responder elas, tá ok? Rodrigo, fala sobre os sementes de areia e da ribicagem. Sim? E execução? Eu já, eu falei já, tá? Eu falei aqui já, não sei se você escutou, mas areia é utilizada sempre pra poder germinar sementes de modo, é muito boa, muito bom, rápido, prático, tá? E dá pra fazer tranquilo. Depois você repica ela, você vai na ranta da areia e planta no outro bicho, sem problema algum, tá? João da Mata, obrigado, Edivaldo. Plantar as sementes saquinhos dá certo? Dá, Edivaldo, dá sim, só que eu particularmente prefiro plantar em tubetes com substrato, tá? Se você puder usar substrato no saquinho também é ótimo, só que aí você ia usar muito substrato, né? Se eu usar uma quantidade de grande substrato, aí você ia gastar muito substrato. Mas pode plantar em saquinho, tá? Ela vai ter uma germinação um pouco menor. Edivaldo Freitas, pode acontecer da muda vir do viveiro contaminado em doença e contaminar as outras? Edivaldo, muito difícil, tá? Só se elas forem com algum... Porque se o viveiro for tudo certinho, geralmente o viverito trabalha com prevenção, tá? Então, a gente trabalha mais com prevenção do que com combate. Então, a gente previne fumo, previne bactéria, a gente dá uma... dá uma... uma prevenção bem grande na... no viveiro. Então, é muito difícil, é muito difícil, tá? O que pode acontecer é ir com praga, tá? Com algum mato e proliferar no seu viveiro. Isso já aconteceu aqui já. Eu trazei algumas lutas de fora, né? vim com o mato aí, é que não tinha esse mato, essa qualidade de... de... de mato e treinou o viveiro. Mas você vai com o matendo, né? Não é muito difícil. Edivaldo, quando a muda fica com a folha amarela no tubete, pode estar faltando o quê? Edivaldo, pode ser nitrogênio, tá? Nitrogênio não fósforo. Pode estar faltando. Laiana Dourado, como posso segurar mudas porque estou com dificuldades para comprar. Lá em... meu telefone está aí no WhatsApp, tá? Entre em contato com a gente que a gente... que a gente... pode te ajudar, tá? Edivaldo, para plantar a semente no tubete, tem que afundar ela um pouco ou deixa ela por cima do substrato? não, tem que afundar, Edivaldo. Eu tenho um vídeo, Edivaldo, que eu ensino plantar semente lá passo a passo, tá? Você colocar a fundura certa, então, na posição certa, a semente no morro ela tem uma barriguinha ali que a gente fala na semente que ela tem a posição certa de plantar, tá? eu vou postar esse vídeo lá no Instagram. Não, lá no Telegram, desculpa. Laiano, mora no Oeste da Bahia, ou lugar bom, Laiano. Qual a adubo que você usa no dia a dia e qual a medida que pode ser usada de adubo no dia? Então, pessoal, essa pergunta é muito complexa, depois você me manda um direct que eu vou te responder, tá? Mas a fórmula nossa, eu não costumo passar ela não, tá? Eu só faço pra clientes nossos só que compram da gente, tá? Que é uma fórmula que eu uso há muito tempo e dá certo, então, a gente não procura passar ela não. Qual a adubo foliar que deve usar no viveiro? litrogênio, fósforo, cera? Sim, cara, tem a parte dos macros e micros, né? Então, você tem que usar micros também, tá, cara? Tem vários micros que você tem que usar. Tá? Eu tenho usar umas, eu misturo uns nove adubos pra fazer a eficação foliar. Aqui. Geraldo Marbella, qual a proporção de adubo em relação ao substrato? Não, pouquinha, Geraldo, não tem proporção, tá? Depende do adubo que você vai usar também, viu, Geraldo? Depende do adubo. Mas, se for o rocote, é pouquinha coisa, é umas 200 gramas pra 80 litros de substrato, tá? Bem misturado. Agora, os outros, quando é foliar, aí a conta é outra. Não é proporção com o substrato. E, Zé, só, é, já dei aqui, Rodrigo, depois que se mistura o basacote, ou osmocote, o substrato, e a semenana, pode usar o mesmo tubete, com o mesmo substrato, só trocar a semente? Pode sim, pode usar. Então, quando nasceu, quanto mais rápido você tirar a semente, melhor, tá? Porque aí, evita de criar pum e também cessa a irrigação do substrato, tá? Você vai reutilizar. É, Kenilson, Monsal, ou a noite, quero fazer mil mudas de molho em tubete, 290. Quanto substrato vou usar? Não sei fazer quanto. Então, é, aqui, eu vou fazer isso aqui, 290 vezes 1.000 vai dar 290 litros de substrato, tá? Então, 290 litros dividido num saco de 40 litros vai gastar 8 sacos de substrato. É mais ou menos sua emenda, se fez a conta certa. E sua medição, aplicação das mudas de quanto em quanto tempo? E se é preventivo? Então, a aplicação, Geraldo, que eu faço, é fundicida, tá? Eu só faço na época da chuva, tá? Quando tá chovendo muito, aqui, aqui é muito sol, então, aqui nós não temos muito problema com o fumo, graças a Deus, tá? Então, o fumo tá mais para a região, para a região, São Paulo, tem muito, o sul-sul de Goiás, aqui, para a gente, aqui, é muito pouco, tá? Mas, quanto tem um invernado bom aqui, a gente coloca um preventivo, tá? A gente não faz o, a gente não combate, não deixa, de maneira alguma, proliferar, e muito olho clínico também, né? Olhar muito as folhas, olhar muito isso aí, para poder, para poder, trabalhar. Então, meus amigos, é isso aí, tá? Um abraço para vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus.